Item de número 5, processo 48.500.005159.2016-81, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 22 de março de 2017. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A CPFL Santa Cruz é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, que atende a cerca de 207.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 436.000.000. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação do contrato de concessão da distribuição de energia elétrica nº 21, até 7 de julho de 2045, com fruto na Lei nº 12.783, no Decreto nº 7.805, e também no Decreto nº 8.461, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e à gestão econômica financeira, de racionalidade operacional e econômica e de modalidade tarifária prevista no Decreto nº 8.461. E deu nova redação às clausas econômicas do contrato, e nova redação às clausas econômicas do contrato foi repetida aqui. No processo tarifário de 2016, as tarifas da CPFL, Santa Cruz, foram reajustadas em média em 7,15, sendo este efeito tarifário médio percebido pelos usuários conforme a resolução homologatória de 2026. Em 21 de fevereiro, foi publicada a Resolução Normativa 761, na qual o submódulo 2.1a, 2.2a, dos procedimentos de regulação tarifária do PRORED, que regulamenta o cálculo de reajuste tarifário no aula da revisão tarifária periódica das concessionárias de serviço público de distribuição, que tiveram suas concessões prorrogadas. A superintendência de gestão tarifária, pela nota técnica nº 1.57, 16 de março, consolidou o cálculo do reajuste de 2017 da CPFL Santa Cruz. No dia 17 de março, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores e à Concessionária, a planilha de cálculo, conforme determina o PRORED, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, o reajuste tarifário para agora o exercício de 2017 vai conduzir a um efeito médio de menos 10,37%, sendo menos 10,03% para os consumidores em alta tensão e menos 10,52% para os consumidores em baixa tensão. Esse efeito médio é explicado pelo gráfico 1, está no parágrafo 13. Então, a gente verifica que há um aumento de custo de transmissão de quase 5% e todos os demais itens têm uma redução, sendo que a distribuição permanece relativamente constante, em torno de 0,48%. Os principais efeitos são a redução do encargo setorial, tem uma redução significativa da CDE ao uso, dos componentes financeiros e da retirada do componente financeiro do exercício anterior. Então, isso tudo somado dá menos 10,37%, que é o efeito médio. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito de maneira bastante detalhada. Em relação aos custos da parcela A, que representam 73,18% dos custos da concessionária, o incremento dessa rubrica apresentou 0,88 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. E o valor total dos encargos setoriais reduziu 14,28% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo a um efeito tarifário médio de 3,32 pontos percentuais. Destaca-se que da redução do orçamento da CDE ao uso decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano de 2017, conforme a resolução homologatória 2.204, de março de 2017, que contribuiu para um efeito médio de menos 2,23 pontos percentuais. E a redução dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva, correspondendo a variação de menos 1,04 pontos percentuais no reajuste. A principal explicação para a redução do encargo de energia de reserva foi a não consideração do componente de receita fixa ANGRA 3, que, então, nesse caso, a gente já retira imediatamente da tarifa. O valor dos custos de transmissão teve uma variação de 120%, em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, e geraram um efeito médio de 4,99 pontos percentuais. Ressalta-se que foi feita uma estimativa de encargos do custo da rede básica e fronteira, proporcional aos encargos calculados para aplicação das tarifas vigentes e uma previsão dos encargos a partir de julho de 2017, até a data do próximo processo tarifário, contemplando o efeito do aumento da TUSTE, rede básica e TUSTE de fronteira, que ocorrerá em julho de 2017. Aqui já é uma incorporação de uma boa previsão, exatamente para evitar efeitos financeiros muito significativos de um exercício para o outro. Então, o custo da compra de energia sofreu uma variação negativa de 1,71 com relação ao processo tarifário anterior, contribuindo para a redução tarifária com menos 0,79 pontos percentuais. A principal modalidade que impactou o efeito negativo foi a tarifa de Itaipu. O gráfico 2 apresenta esse efeito dos custos de modalidade de compra de energia. A gente vê que as cotas tiveram uma elevação, Madeira e Belo Monte tiveram uma redução também mais ou menos na mesma proporção. Todos os demais itens se situam próximos de zero e Itaipu teve uma redução de 1,34. A tabela 3 apresenta o detalhamento da compra, considerando os montantes. Em relação ao custo da parcela B, que representa 26,82% do custo da concessionária, seu incremento correspondeu a 0,48 pontos percentuais do efeito percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre março de 16 de fevereiro e 17 do IPCA, de 4,76, o IPCA reduziu bastante em relação ao exercício anterior, subtraída num fator X de 2,55, bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes de reativos e ultrapassagens de demanda. O cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da Santa Cruz de 1,18% e de 2,57%, respectivamente. Para a ferição do componente Q do fator X, que é o que mede a qualidade do serviço, foram considerados os indicadores técnicos e comerciais prestados pela CPFL Paulista, que no caso dela, apenas os pesos dos indicadores de DEC e FEC, de modo que o valor do componente Q do fator X a ser aplicado à atualização da parcela B é de menos 1,20. Os gráficos 3 e 4 apresentam a redistribuição dos valores da tarifa. No caso da CPFL Paulista, 26,8% é o custo da distribuição. Os encargos setorais são praticamente 20%, custo de transmissão 9% e o custo de energia 44,5%. Enquanto se coloca os tributos, então esses passam a responder por 21,6%, o principal dele é o ICMS, 17%, PIS-COFINS 4,6%, encargos setoriais 15,4%, transmissão 7,1%, custo de energia 34,9%, custo de distribuição 21%. Aqui a gente não calcula o PIS-COFINS e o ICMS, a gente faz uma representação, tem uma decisão recente do STF em relação sobre a base de cálculo do PIS-COFINS, mas eventualmente a gente tem que tentar, quando ela entrar em vigor, não sei se já entrou, tentar refletir isso aqui, mas o ICMS e o PIS-COFINS parecem que não vão ser mais cumulativos entre si. Em relação aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaque-se a CVA Energia, que contribuiu para um efeito médio de menos 4,92 pontos percentuais. Esse valor se destaca com os contratos da cota de Itaipu, em função da queda da cotação do dólar no período de referência, bem como os contratos por disponibilidade, cuja previsão de custos do contrato de 2016 ter sido mais elevada do que o custo com o despacho térmico efetivamente realizado. Outro componente bastante relevante foi a inclusão de um financeiro de previsão de risco hidrológico, conforme consta da atualização do submódulo 4.4 do PRORET no âmbito da audiência pública 04 de 2017, que teve impacto no reajuste equivalente a 3,62 pontos percentuais. A superintendência destacou ainda que a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repassos das contas bandeiras, que foram deduzidas dos totais apurados da CVA Energia, da CVA em cargo de serviço de sistema, em cargo de energia de reserva, contribuiu para que a tarifa, aqui é da CPFL, está com o livro aqui, da Santa Cruz, não sofresse aumento adicional de 3,18%. Cabe destacar ainda que no último processo tarifário foi concedido componente financeiro devido à aplicação de tarifas de efeito das liminares que contestavam os valores da conta de CDE, denominado ajuste liminar a brasse, e que será revertido nesse processo tarifário com base no despacho Daniel número 1.576, que revogou o despacho 2.792. No caso da CPFL em Santa Cruz, a reversão da ajuste a liminar foi de menos R$ 869.000. Tabela 4 detalha todos os financeiros. O gráfico 5 mostra a evolução da tarifa, então ela está aí no patamar de R$ 466.000, sai de R$ 521.000 para R$ 466.000, bem abaixo dos valores que seriam atualizados de 2007 para cá pelos índices de inflação. Quanto à subvenção da CDE para o escondo tarifário, o montante mensal dos recursos da CDE a ser repassado será de R$ 4.243.885, valor que já contempla o ajuste da diferença entre o previsto e realizado no exercício anterior. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.0051.59.2016, dígito 81, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta em anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL em Santa Cruz, a vigorar a partir de 22 de março de 2017, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,37% negativo, sendo 10,03% negativo para os consumidores em alta tensão e 10,52% negativo para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da CPFL Santa Cruz, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva e homologar o valor dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pelo Eletrobras, a CPFL em Santa Cruz, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Santa Cruz, companhia Luz e Força Santa Cruz, a vigorar a partir de 22 de março de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 10,37%, sendo de menos 10,03% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 10,52% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, aplicar aos consumidores usuários da CPFL Santa Cruz, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DITS de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e encargo de energia de reserva, homologar o valor mensal dos recursos da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras a CPFL Santa Cruz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.